Léo? Oh, oh, e aí, meu? Tudo bem, cara? Menega! Saudade! Oh, meu! Que isso, tá... Diferente, né, tá? Gostou, meu? Cara, é só um discman? Ah, claro, meu. Só ouço o discman. A melhor coisa que tem é isso aqui. Pô, a qualidade de som que eu gosto muito. Entendi, a qualidade é pior, né? É, mas é um pior nostálgico. Sabe, é um ruim que é bom. Fora que eu só trabalho com CD arranhado, o que é uma maravilha, porque dá uma remixagem espontânea. Fica um negócio bem interessante. Entendi. Você ainda tem CD, então? Só tem o CD. Lá em casa eu tenho até uma cedeira, que é o móvel que eu mandei fazer pra guardar o CD, meu. Olha isso aqui, por exemplo. Olha essa preciosidade. Isso aqui é melhores da Pan 97. Olha aí. Obra-prima. Isso aqui tem Tony Braxton, junto com Vanessa Rangel, tem também Lighthouse Family. Fora que os caras compuseram pro CD. Então tem que respeitar a mídia do artista, né, meu? Tem músicas que são feitas pro CD, pra qualidade ruim, pro som compactado, piorzinho. Entendi. Eu joguei os meus fóruns, você acredita? Pô, meu. Vem ouvir lá em casa. Bota aí meu teletrim, meu. O seu teletrim? Pô, a melhor coisa que tem é um pager. Pager não é aquele negócio que você tem que ligar pra uma central, que aí daí você fala pra mulher o recado que você quer dar. Isso, exatamente. O que é muito melhor, porque primeiro a pessoa não sabe se você tá online, depois ela não sabe se você leu a mensagem, não tem negócio de dois tracinho azul. Fora que a mulher, no caso, que vai melhorar tuas mensagens. É uma consultora de texto, é muito mais classy. Você manda pra ela, daí ela vai dar uma editada, eventualmente vai até te censurar. Daí outro dia, por exemplo, eu liguei pra ela meio breaco, ia mandar uma mensagem tipo três da manhã, uma mina que eu queria pegar. Aí daí a mulher falou assim, tua voz tá meio pastosa, meu. Tenho certeza que você quer mandar essa mensagem? Repensei e falei assim, daí, fiz bem. Ia pagar um puta mico com a mina que eu queria pegar, entendeu? Ela acabou safando, meu. Mas assim, dez vezes melhor que o WhatsApp. Mais um negócio de mandar foto, né? Tem um negócio de mandar vídeo que não dá... Pra foto, tem fax. Ah, você tem fax ainda? A melhor coisa que tem, meu. Puta tesão, começa a pitar e você, ó meu, o que será que vai sair daqui? Aí vai sair aquela folha com um puta cheiro de plástico, meu. Às vezes sai nada, sai um monte de número, é uma puta obra de arte, meu. Outro dia eu mandei uma foto de piroca pra minha namorada. Ah, sua namorada também trabalha com fax? Claro, ela e todos os amigos do ICQ, meu. Do ICQ? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.